Diego de Oliveira já era procurado. Segundo as investigações, ele era o responsável por fornecer a droga para o esquema que facilitava a entrada de entorpecentes e celulares para a cadeia de Cambé. Durante a prisão, os policiais encontraram um quilo de maconha. Além de Diego, Lorival Júnior Souza, que estava com ele, foi preso em flagrante. Nós estamos atrás dessas pessoas, né? Sempre quando tem mandado de prisão, a gente sempre fica atento. E aí surgiram por meio de diligências, né? Surgiu a informação de onde ele estaria. Os policiais foram até o local e conseguiram prendê-lo. A investigação começou aqui na delegacia de Cambé. Depois de três meses do trabalho dos policiais civis, o GAECO assumiu o caso. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu há dois meses sete mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão três agentes carcerários que trabalhavam na delegacia de Cambé. De acordo com a polícia, eles exigiam quantias em dinheiro para fazerem vistas grossas para a entrada de drogas e celulares na carceragem. Da quadrilha, a única que continua sendo procurada pela polícia é Daniela Cristina Araújo dos Reis. Até nós a orientamos a se apresentar, existe um mandado de prisão, cedo ou tarde ela será presa. De repente ela acaba sendo presa em uma cidade distante, aí a polícia acaba não indo buscar ela, acaba ficando presa em um local longe da família.